Fim de semana, dia de cerveja, moda certamente de ficar bonito Ainda é gandaia, namoro é gostoso, rei da mulherada, mano da madrugada Andar de carro limpo, porta invocada, calça apertada e perfume cheiroso Entra na festança, mostra que é bom de dança, sapatinha bonita, agarrada na morena É um tal de agarra, 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 agarradinho nela, doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim, que louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela, doido, doido de amor por ela Agarra, agarradinho nela, doido de amor por ela Agarradinho nela, doido de amor por ela Eita mulherada, nono na madrugada Na tarde, no tempo, na embocada Encosada, me cheirou Entra na testança, mostra que é modinata Safatia bonita, agarrada, amorela É o tal de H, 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 H Doido, doido, tanto de amor por ela H, H, H de mim Me louca de amor, é quebra tudo a sombra minha É o tal de H, H, H Doido, doido, tanto de amor por ela H, 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 H de mim Me louca de amor, é quebra tudo a sombra minha Tapi é tudo o marco é o meu Olá, olicas de amor, é quebra tudo a sombra minha Eu osGeF, faz algo também Porque é bem